Oi pessoal, eu sou a Pinha. Em todo o mundo acontece competições que são muito diferentes das convencionais. E quando o assunto é competir, as pessoas são bem criativas e ultrapassam qualquer limite, garantindo muita diversão tanto para aqueles que estão competindo, quanto para aqueles que estão só assistindo. No vídeo de hoje veremos as competições mais bizarras do mundo. Corrida do dia da panqueca O dia da panqueca é o dia de festa tradicional que cai na terça-feira antes do início da quaresma na quarta-feira de cinzas. A terça-feira de carnaval é a última oportunidade de usar ovos e gorduras antes de embarcar no jejum da quaresma. E as panquecas são a escolha perfeita de usar esses ingredientes. No Reino Unido, além de fazerem panquecas nesse dia, eles ainda realizam uma corrida com elas, sendo a corrida de panquecas uma parte importante das celebrações da terça-feira de carnaval. Uma oportunidade para um grande número de pessoas usando aventais que correm pelas ruas jogando panquecas. O objetivo da corrida é chegar primeiro à linha de chegada, carregando uma frigideira com uma panqueca cozida e virando a panqueca enquanto você corre. Várias pessoas famosas participam, algumas para arrecadar fundos para a caridade. Mergulho no canal de lama? E que tal mergulhar em um canal de lama? Acho isso pouco convidativo, mas tem gente que se aventura nessa competição que começou no país de Gales. Os competidores devem nadar num canal estreito e raso de lama de 55 metros de comprimento e de volta, completando um percurso de 110 metros. O canal pode até ser raso, mas ele é cheio de lama. Eles devem usar o snorkel e uma máscara facial e pés de pato. Natação convencional não é permitida e os competidores devem chutar as pernas usando nadadeiras para se impulsionarem ao longo do canal escuro. Eles meio que vão movendo o corpo como minhocas, ganha aquele competidor que completar o percurso em menor tempo. Alguns dos competidores levam o evento muito a sério, mas é uma oportunidade de vestir fantasias e dar risada para a maioria. Além disso, o dinheiro das inscrições costuma ir para causas sociais. Chutando o barril de uma cidade a outra Essa é uma das tradições mais antigas da Grã-Bretanha, e acontece toda segunda-feira de Páscoa, sendo uma competição entre as vilas de Madburg e Halaton. O dia culmina em uma batalha feroz entre os melhores competidores de Halaton e Madburg. Os participantes de cada vila vão para um ponto no meio do caminho entre as duas vilas e realizam alguns eventos até iniciar a competição. Os competidores pretendem levar a garrafa do Hair Pie Bank para atravessá-la em um riacho de fronteira para sua própria aldeia. Por convenção, a garrafa pode ser carregada, rolada, chutada ou arremessada. Não há limite no número de participantes e os espectadores que se aproximam demais podem se envolver. O concurso é melhor de três garrafas. Não há árbitro e não há limite de tempo. O resultado é um bando de gente amontoada tentando passar a garrafa uma para as outras. O prêmio são as próprias garrafas, mas o que conta mais é ser a vila vencedora. O evento arrecada fundos que são distribuídos para boas causas em Halaton e Madburg. Corrida de Avestruz A Corrida de Avestruz é uma curiosa competição que teve origem na África e se tornou muito popular por lá. Depois essa tradição acabou chegando nos Estados Unidos e popularizando no estado da Flórida desde a década de 1890. Quando um parque temático em Jacksonville passou a oferecer passeios de avestruz aos visitantes. Logo depois a Corrida de Avestruz caiu no gosto popular. Essas grandes aves que não voam são atreladas de maneira semelhante a um cavalo. Então os montadores sobem nela e percorrem um caminho a uma velocidade que pode chegar até 69 km por hora. Dizem que os avestruzes são mais difíceis de manusear do que um cavalo, o que acaba causando um grande número de quedas dos montadores na pista. Emirante da Serra e Rondônia aqui no Brasil também tem corrida de avestruz. Nessa competição, para tirar uma boa pontuação, é necessário que o competidor percorra até 10 metros montado na ave e tente se manter alinhado. Até o desempenho da avestruz é avaliado na corrida, segundo os organizadores. Campeonato de Tapas na Cara Conhecido no Brasil como Campeonato de Tapas na Cara, o SF6 Slap Fight Championship foi realizado em 2022 em Columbus, nos Estados Unidos. Este campeonato conta com diversas disputas que terminam em nocaute, deixando os fãs muito empolgados. A edição do evento em 2022 chegou a contar com a presença de nomes de peso como Arnold Schwarzenegger. A disputa é bem simples, cada competidor dá um tapa de cada vez, sempre alternando entre um e outro. Ganha quem conseguir nocautear o outro primeiro, ou aquele que permanecer, se houver alguma desistência. E se você estiver pensando em participar desse campeonato, saiba que os tapas aqui são extremamente fortes, capazes de colocar qualquer um para dormir. Existem até mesmo técnicas para que o tapa seja realmente forte. Guerra de Travesseiro A Guerra de Travesseiro não é mais só uma brincadeira de criança, agora virou coisa séria e existe até mesmo um campeonato que acontece em um ringue de luta e tem prêmio em dinheiro. A brasileira Estela Nunes, de 29 anos, lutadora de Muay Thai e MMA, é a campeã do primeiro campeonato americano profissional de pillow fighting, a Guerra de Travesseiros, que aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos, em 2022. Os golpes que mais valem são na cabeça, depois vem o do corpo, nas pernas e se conseguir derrubar o adversário, nem que seja uma rasteira, aí vale ponto como se fosse na cabeça também. Cada luta tem 3 rounds de 90 segundos cada, com 1 minuto de intervalo entre eles. Queda de Dedão do Pé Na região de Derbyshire, ocorre a queda do dedão do pé. Torajlan é um esporte que envolve dois oponentes que travam os dedos dos pés e tentam prender os pés um do outro, semelhante a queda de braço. Os dois competidores sentam no chão, colocam os pés num lugar demarcado, engancham os dedões do pé e tentam empurrar o dedão do oponente para a área demarcada, sem tirar o próprio pé do chão. Quem tem micosa chulé, não pode competir. Pau de Cebo Essa é uma tradição muito conhecida no Brasil, principalmente durante as festas juninas que ocorrem na região nordeste. Mas a competição que iremos destacar aqui ocorre na Indonésia, numa festa cívica. O objetivo é o mesmo daqui, subir num tronco cheio de óleo, pegar os prêmios que estão lá no alto. Os homens sobem em pau de cebo para ganhar bicicletas e outros prêmios que estão pendurados. Essa prova faz parte dos festejos do dia da independência da Indonésia. Durante a prova, os homens mais fortes ficam na base de uma coluna de sustentação. Os demais vão subindo pelos ombros, até que um deles alcance o prêmio. Corrida de bebês engatinhando A Corrida de bebês da Lituânia faz muito sucesso entre a população e turistas. Todo ano a competição atrai dezenas de crianças que competem para descobrir quem engatinha mais rápido. O evento foi criado em comemoração ao Dia Internacional da Criança e tornou a cidade de Velnia mundialmente conhecida. Nessa competição, os bebês têm que percorrer 5 metros engatinhando. O mais divertido é ver os pais se esgoelando para incentivar os bebês. Do outro lado, no destino final, a família cena com brinquedos, comidas e tudo mais que estiver ao seu alcance. Para chamar a atenção das crianças e fazê-las engatinhar até eles, nem sempre o bebê que sai na frente permanece no trajeto até o final. Corrida de cortador de grama A Corrida Anual de Cortadores de Grama é tradição na cidade Emerson, no Arkansas, nos Estados Unidos. A brincadeira virou um campeonato mundial e deu origem a uma federação e tem regras? Ninguém pode estar descalço. Esta divertida categoria é considerada barata e, portanto, acessível para quem curte velocidade e quer competir com pequenos tratores usados para parar os gramados. E a corrida é para todos, incluindo crianças, mulheres e homens. E não é só nos Estados Unidos que os cortadores de grama são usados em corridas. Na Inglaterra, eles também realizam esse campeonato. E por lá ele atrai sempre celebridades e até pilotos legendários como Sir Stirling Moss, 4 vezes vice-campeão de Fórmula 1 na década de 1950. 100 metros rasos do queijo Imaginem descer correndo um morro bem íngreme só para pegar um queijo. Achou loucura? Pois essa corrida existe e é bem tradicional. Realizado normalmente no mês de maio na Inglaterra, a competição começa quando um queijo Gloucester, queijo inglês fabricado desde o século XVI, é lançado do alto de um morro. Então o queijo desce rolando bem rápido, podendo alcançar uma velocidade aproximada de 110 km por hora. Assim que o queijo é lançado, os competidores devem descer atrás dele para tentar apanhá-lo. Não é preciso pegá-lo durante a descida. Primeiro que cruzar a linha de chegada ganha o queijo. A competição é pura adrenalina para quem compete e pura diversão para quem assiste, pois é muito fácil alguém cair durante a descida. Todo mundo sabe que correr ladeira abaixo, ainda mais uma bem inclinada como no morro em que essa competição acontece, é bem fácil perder o equilíbrio e cair. Carregamento de esposas? Se você for casado, você pode participar dessa competição. A Finlândia existe uma disputa que ganhou até campeonato mundial. Desde 1997, casais de todas as partes do mundo se reúnem para uma corrida bem peculiar. Com suas esposas nas costas, os homens têm que superar diversos obstáculos em um percurso de 250 metros. Segundo os organizadores, a competição é inspirada em uma tradição do século XIX, em que homens costumavam roubar suas pretendentes das vilas, carregando-as nas costas. O vencedor da competição leva como prêmio equivalente ao peso da esposa em cerveja. Competição de caretas? Existe uma competição onde as caretas são muito valorizadas. É o campeonato de caretas que existe desde 1267. A prática é realizada na cidade de Egremont, em uma tradicional festa britânica conhecida como a Feira do Caranguejo. E para se tornar o campeão mundial da careta, os competidores têm que colocar uma réplica de ferradura de cavalo na cabeça, pós-nar, fazer olhares selvagens e distorcer o rosto. Quanto mais feia e esquisita for a careta, maior será a chance de ganhar. É isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E se gostou do nosso vídeo, então deixe seu like, compartilhe e se inscreve no canal. Ative a notificação e dá uma conferida nos outros vídeos. Nos despedimos por aqui e até a próxima jornada. Valeu!